E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Depois do oceano tá lá embaixo, lá embaixo não atinge, lá embaixo não atinge, lá embaixo não atinge Você falou de tigre, eu sou o leopardo da Vinci, aí cê saca porque eu já tô na resposta Mas pra ganhar os peixes eu não sou amigo da onda Cê pode ser o leopardo, pode ser o leonardo, mas como MC você só apresentou retardo E não importa eu faço uma levada pro molde de lixo, você não é de cabrio, eu sou MC de capricho MC de capricho, aqui não é capaz de caprichar nas besteiras e todos os versos que faz Aí, leonardo tá à toa, eu sou o Michelangelo, uma obra de arte em pessoa Uma obra de arte em pessoa, só que ele não faz a rima e não tá à toa Por isso que eu tô desenvolvendo, eu sou o Mestre Splinter, Michelangelo, cê só tá aprendendo Essa que é a parada, Mestre Splinter combina em ser o rato de quebrada Aí, eu sou o cara verdadeiro, a tampa que você me deu, eu voei igual do poeiro Eu não sou o rato de quebrada, eu tô mais pro rato da França Tipo o Ratatouro eu tô trazendo a esperança Mas eu faço de improvisação, ele é o Antonego É bom criticando, cozinhando não Cozinhando não, porque eu não sou matar-chefe Eu sou hip-hop, eu tô mais pra cá, master-flash Aí, você entende? Bolo no momento, eu testemunho Vou matar essa dupla de Guarulhos Infelizmente amanhã, estudantes vão fazer falta aluno Mas calma aí, pera aí, sabe por favor, só amanhã Então hoje eu vou ser um professor Cê entendeu como é que é? Porque eu dou trabalho, mata a dupla de Jerry Pra chegar aqui, mata, se matamos pra caralho Aê, na moral, Jerry me lembra aeroporto Alguém traz um avião pra eu comportar eles e tira do meu bolso? Aê, sem vontade, você não é cruel É professor na minha casa, ela é casa de papel Eu só lembro da aeroporto, eu moro na fé Sem mamonas, sem batalhas, é bovinho Só lembra do que quer Aê, cê entendeu? Sabe, eu vou além Se eu tô no bolso ou se eu não tô O importante é ter as de cem Como que eu só lembro do aeroporto Em pleno 2022 Se o Apolo já colou na estudantes E lá ele ganhou dos dois Sem maldade, eu lembro de tudo que tem lá Já saí da zona oeste pra colar e te amassar Mas você vai me amassar E eu tô fazendo poesia E hoje em dia, aposentado E eu batalhando todo dia Vem, cê entendeu? Pois você é um vacilão Pega os méritos do passado Enfia na sua bunda O que eu faço aqui é concretização Ah, demorou Na moral, você só tá de drama Se eu tô aposentado O que que tá rimando aqui? É um holograma? Eu não tô entendendo Em que tá aqui vai ser freguês E hoje vai apanhar Vou aposentado a mais de um mês Eu tinha feito até a comparação Eu entendi a solução e a sua missão Mas na verdade lá é conhecido Somente pros aeroporto É para o MC que voa Mantendo os pés no chão Mantendo os pés no chão Mas pra mim, meu mano Você é o mais cuzão Lá estudantes é legal Em Fortaleza e a cultura Cê cabula aula o mais importante Que é a de apostura Cadê a apostura? Não importa, eu tô na estrutura Eu tô na estudante Porque na minha quebrada tem cultura Agora me fala Qual batalha que tem na sua? Tem várias batalhas que tem na sua Tem várias batalhas que cola Vários, mano, que é da rua Mas cê não entendeu que eu tenho habilidade MC que é MC Vai quatro cantos da cidade Mas aqui eu vou falar Não importa porque eu vim te explicar É no quatro canto Que eu comecei a cantar Isso aqui não é de voz Mas cadeiras vão virar Sem maldade eu moro, hein Fala que o apago vai virando E eu tenho Cadeiras vão virar, tá tudo bem Porque hoje cadeiras vão virar Mas pescoço vão também Mas pescoço vão também Pescoços viram e tudo passa Mas não importa porque é uma nuvem de fumaça Eu tô voando, volto igualzinho MC Post Eu virei o pescoço, perdeu pra Emily Rose Sem maldade essa rima tirou de dojo Emily Rose pode vomitar que o flow do pai vai tá um dojo O dia tá lindo, clima ensolarado O apoio voltar depois de um mês e matar um fracassado Salve de palmas, família Esse é o Neo, eu trago estrutura Eu sou o anel que satura o ecossistema dessa cultura De toda a expansão, de todo o campeão Porque eu só tenho que ver teoria da criação Ele é pro afinal do turno, sua rima foi uma merda Ele é o anel de saturno e a boca de cisterna Mas, eu tenho que ver que você só vomita Não adianta você não agita, não tem nível, você só grita Eu não grito porque eu sei MC E gritar é presente porque tem que interagir Falou que eu sou um bonito, para pra refletir Vomito a verdade que você não abenouvi Por aqui eu te negolo Já que veio de la poste eu te roubo Você perde a bola Tudo bem meu mano, você tá ligado que agora eu vou chegando Ele nunca vai ganhar de mim Veio com decora, dedbuco e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Não, quando você não dá dinheiro Ele nunca se roubou com habilidade Eu posso não ter a cor do grid Mas eu tenho mano, a força de vontade Você tá se achando muito Pra mim ser só é o Zé Buceta No esquerdo tudo vale a carga da minha caneta Eu tenho nosso reto por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta Não dá pra arriscar nome na lista Sem maldade Você não anima o baile Você não gastar a carga da caneta E muito menos manda sua zima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Aí na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na riva eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, meu mano que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo e faço parte dele Eu vou descer por meio de também Abre a minha bola lá fora Já sei que o bacilo subiu Eu vou falar no que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o Spike subiu Ele corre quando o baile mora Você deixou no palco, na moral, pode ficar Você achou o seu lugar Assiste quem sabe riba O apoio se acha bom Mas é bom na improvisada Fica aí de baixo Você achou só caminhada Sem maldade Não deu pra entender Aí uma hora ele exalta E uma hora ele desmerece Quem grita pra você Mas eu vou ficar suave E eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo Te mato sendo um plateia em MC Seu pra ser jogador nunca vai ser comentarista Sem maldade você não encaixa Vou te mostrar que o seu nível você rebaixa O que você falou é contraditório meu parceiro Casa Grande é comentarista mas também foi artilheiro Mas acredito que eu não trabalho Eu conquisto meu agasalho Em cada lugar que eu faço a rima eu nunca falho Era jogador e comentando fala merda pra caralho Tudo bem, vou falar no papel Se fala merda pra caralho Já dá pra comparar com o Neo Mas na moral, é o Apolo que tá rimando Comenta seu PVC porque hoje desce pelo cano Seu PVC vou te dizer Mas você que falou ser inível pra debater Se eu sou o PVC eu vou te comentar na tela Mas se eu jogo futebol tem Coca-Cola na favela Ele ia entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar Você mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejo o verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo Isso é medo de mim Medo de você Toma só a gente O que que você vai fazer? Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou Você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Eu sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi caba preta Ter medo de um chihuahua Apanha não te esquece Na frente do povo Você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai sonhar de novo Toma aí filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morte mais de piquí-pô O improviso eu prossigo no movimento Falando ainda pesada E infelizmente tu nunca usaste A força do teu pensamento Mano eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Fichado e improviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla, e esse papo agora você vem mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele, se a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rimba pra minha dupla e que eu consegui também Olha mano que bagulho doido, mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a dou o que ele sentir, vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente mano eu tenho uma neta, de boot de sandália Só que meu pé já deixada, tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê é rica, tá ligado meu parceiro, que você não sustenta o que cê fala Cê fala que ia dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada, porque quando você acha que você é ouro a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá cinza de sangue, é por isso que eu não corro um perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um alívio que vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira, olha o que ele fala da situação Se tu saísse ali e amenece o tiro, tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu falaria a vida do magrão, tá ligado fruta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude, eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega, você pega, cuzão Tô falando papo reto, não te atupei, eu sou cuzão Eu perdi vantada, eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe o que é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro ímpar Pede pra ele que rima também Pera, pede pra ele, palma e parceiro Que agora que eu tô pagando é de doente Tem algum cara atacando minha dupla Esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra a mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu não aperto porque ganho aprendizado Pera, pede pra ele, palma e parceiro Que eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai perdendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a rima, eu já chego aqui fazendo o verso Sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você boa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendia e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai ser nada Falei ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Calma que você vale tudo Calma que a coração continua Canta Meu parceiro eu gosto não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado eu vou matar E eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua O que eu vou fazer no dia improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias em mim que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aê Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida E eu vou contar pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão Na contramão Você é um jogador não na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe mentir Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista não desmereço a conquista Por que eu sou medalhista Onde o ouro tá no meu peito Você morou parceiro Mas você tá ligado que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim por que você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro Eu limpo com desinfetante Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui é falso Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou Mas se você passar o desinfetante Eu tô dentro da sua casa E suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água Que tu é um inseto no meu para-brisa E eu só faço dentro da minha vontade Tá ligado meu parceiro Que eu faça acontecer Só vou jogar água Que você é um inseto no meu para-brisa E a dozeite do vento leva você O vento leva meu Então tá bom, então tá bom